A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao canal da Helena Brasil. Bom gente, o Léo Dias se internou mais uma vez. Ele já se internou uma vez, fez o tratamento durante cinco dias. Dessa vez, como ele não teve recaída da droga, gente, graças a Deus, ele só vai ficar dois dias internados. Ele diz que já aconteceram umas três ou quatro vezes que ele sonha que está cheirando a droga. Parece que ele vira à noite, acorda angustiado, é um pesadelo. E ele diz, não é um sonho, né? O médico falou que isso é normal. Até porque, gente, ele vinha de um hábito muito frequente, explica ele, né? Bom, então ele se internou esse final de semana em Paulínia. Porque durante a semana, se ele se afasta ali do programa do SBT, já fica avisado que pode ser que ele tenha tido uma recaída. Então ele preferiu se internar no sábado. Eles, os médicos, disseram que eu poderia voltar a qualquer hora e a qualquer época. E que era bom eu ter uma dose de reforço. Eu teria que fazer os mesmos cinco dias se eu tivesse voltado a usar a droga. Se eu tivesse uma recaída, dizer, a internação é de apenas dois dias. Aí ele explica que seria muito ruim pra ele fazer isso durante a semana, né? Bom, ele tá se tratando com aquela raiz africana, gente. Ibogaína. E tem apresentado bons resultados para todos os dependentes também, né? Ele tomou uma dose no sábado. Dessa vez, sentiu os efeitos da raiz africana. Ele vomitou muito, ficou triste. Vieram à cabeça dele cenas de coisas ruins que ele passou por conta da droga, né? Todos os meus, fundo do poço, disse ele. Tá, e ele não quis alardear essa internação, né? Ele tem sido atacado na internet por conta disso, dessa dependência, né? Ele conseguiu convencer as pessoas lá que são donos da clínica a interná-lo no final de semana. Porque os pacientes lá não são recebidos durante o final de semana. Para precisar ser ausentado do trabalho também, ele preferiu no final de semana. Ele fala, hoje em dia acho que estou muito visado, sabe? Qualquer gesto meu, qualquer atitude minha no vídeo, qualquer ausência minha no vídeo, eu acho que as pessoas desconfiam que eu tive uma recaída. Eu não vou, não vou ter como faltar dois dias durante a semana. Aí a clínica abriu, né, gente? Essa situação para ele, para ele ser internado no final de semana. Ele disse que nos últimos meses ele estava exagerando, né? Ele usava três vezes por semana, virava à noite, não dormia, sempre à base de calmantes para dormir, né? Ele acordava, então, o quê? Dopado, né? Hoje ele não faz mais uso de calmantes para dormir. E uma coisa que ele aprendeu, diz ele, que a noite é para ser dormida. Nunca mais ele vai ver aí a noite passar em branco, né? Ele tem que dormir. Às 23 horas ele diz que sempre está dormindo, acorda às 7. Voltou a malhar, gente, fazer terapia. E os efeitos benéficos já são visíveis, avaliou o próprio Léo Dias. Que bom, né, gente? Que isso se torne um hábito. Como se tornou um hábito nas coisas ruins que fazia, se torne um hábito nas coisas boas, né? Que aí volta a viver, a ter um vício melhor assim no rosto, né? E olha, gente, que bom. Ele disse que ao sair da clínica, ele olhou no celular, viu um vídeo que ele fez ao encerrar o programa na sexta. A percepção que ele teve, como eu estou diferente, como eu estou mudado. Que bom, gente, quando muda para melhor, o organismo e a vida agradece, né? Bom, nós aqui do canal Helena Brasil desejamos tudo de bom ao Léo Dias. Bye, bye, pessoal. Até meu próximo vídeo. Tchau.